de volta com seis horas notícias muito obrigado pelo carinho pela audiência olha vamos com imagem de trânsito aí do Bolevar tô recebendo aqui algumas mensagens agora que são seis horas e quarenta e nove minutos imagens aí do Bolevar Álvaro Maia né? É sentido centro bairro ó o trânsito já começa a ficar bem mais agitado bem mais intenso agora que são seis horas e quarenta e nove minutos pra você que tá saindo de casa puder evitar esse trecho do Bolevar que já já vai ficar ali bem intenso então evite esse trecho aí meu amigo vá pela pela Djalma pela Constantinuneri apesar da obra da prefeitura a Constantinuneri ainda é uma ótima opção agora que são seis horas e cinquenta minutos deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal lá do Jorge Teixeira terceira etapa ontem eu estive lá e falando dos problemas da comunidade né? Mostramos no programa agora ontem à tarde e estão mandando mensagem aqui fotos pra gente aqui já já a gente vai mostrar postar aqui no nosso Facebook vamos mostrar aqui no programa tá bom? Muito obrigado pelo carinho pela audiência aí do povo de do Jorge Teixeira terceira etapa quarta etapa é um pessoal que tem muito carinho pelo programa tem muito carinho aqui por esse apresentador e eu retribuo da mesma forma gosto muito e muito obrigado pelo carinho e pela audiência de vocês viu? Olha agora a gente vai falar de um assunto que você precisa ter muito cuidado o empresário suspeito de operar um falso esquema de investimento em criptomoedas ele foi preso aqui em Manaus a gente volta a falar agora mais uma vez com a Samara que tem detalhes ou Samara você já foi convidada para alguma reunião fake que no final mesmo o objetivo é a criptomoeda é esse investimento falso? não Márcio eu nem quero papo com esse negócio aí de investimento financeiro da pirâmide financeira que fique bem longe de mim viu Márcio olha quantas pessoas já foram enganadas com esse investimento né de que a pessoa vai voltar com o dobro do que investiu não não muitas pessoas já foram enganadas em outros estados aqui aqui no Amazonas mesmo por exemplo esse empresário que ele foi preso ele chegou a enganar mais ou menos segundo a polícia umas 90 pessoas isso porque algumas ainda não fizeram o boletim de ocorrência eles estão fazendo ainda um levantamento sobre quantas vítimas no total esse empresário conseguiu enganar ele e um amigo né um outro empresário que ainda está sendo procurado atual vão juntos com essas pessoas eles faziam o seguinte por exemplo você vem deposita aqui 100 mil aí eu te dou 5% por semana aí no total de 20 semanas você dobra o seu valor se você ficar completar um ano aqui com a gente fazendo esse investimento nós devolvemos todo o seu dinheiro de volta porém não era exatamente isso que acontecia né Márcio muitas peças 90 pessoas e outras que ainda não foram localizadas que ainda não precisaram boletim de ocorrência acabaram perdendo todo o dinheiro que investiram nessa jogada aí nessa pirâmide viu Márcio quantas pessoas já foram enganadas por esse golpe eu confesso que eu já fui convidado para essas reuniões só que meu faro é fino meu faro é fino eu falei sai fora sai fora e o detalhe é o seguinte esse empresário não foi não foi identificado não foi não foi divulgado o nome dele não né não não o nome dele e o nome do parceiro dele que a polícia também já sabe também não foi que é para não atrapalhar as investigações eu imagino eu imagino o rombo que esse cara causou no bolso de um trabalhador agora o seguinte eu tenho ditado comigo Samara não existe dinheiro fácil não existe dinheiro fácil né não existe trabalhar duro você tem o seu resultado então não cai nessa história de investimento fácil que você vai receber o dobro triplo né muito dinheiro porque não existe isso não existe existe sim trabalho e aí a recompensa é é simples cair num golpe sair pra mim é tem cheiro de estelionato na verdade é pra mim é estelionato eu acredito até que esse crime ele esteja aí configurado como estelionato como estelionato 171 no código penal né Samara tem mais detalhes no momento não assim que a polícia trouxer mais informações pra gente sobre esse outro empresário conseguir chegar até ele prendendo nós vamos trazer informações aí pra você obrigado Samara Marcial pelas informações já já a gente volta a falar com ela hoje ela tá que tá né hoje ela tá coberta de informação aí trazendo sempre pra gente aqui e pra você que acompanha o 6 horas notícias ficar bem informado mas como eu falei não caia nesse golpe fique bem atento fique bem atento procure referência dessas pessoas e das empresas que você provavelmente deve ter recebido o convite aí pra que você não seja lesado como muitas pessoas foram lesadas por esses falsos né empresários 6 horas e 54 minutos me traz aqui na tela flagrante tá chegando flagrante aqui no 6 horas notícias eita lelê centro da cidade movimentação intensa uma mulher no chão mas o que fizeram com essa mulher mas olha só olha só esse caso é de mais um assalto no transporte coletivo o assalto aconteceu na linha 650 e uma suspeita essa mulher aí que estava no chão foi capturada e agredida pela população lá no centro da cidade ontem ela foi agredida até a chegada da polícia até a chegada da polícia aí depois ela foi levada para o hospital e depois presa em flagrante junto com o comparsa tá aí ela foi sendo levada pelos policiais eles foram identificados como anne beatriz moreira de assis de 25 anos e pedro lucas duarte de souza de 19 anos segundo os passageiros os criminosos anunciaram o assalto na avenida 7 de setembro segundo eles enquanto o pedro estava com uma arma caseira rendia o motorista a bonitona a simpática anne né e o comparsa recolhiam os pertences das pessoas dos passageiros que estavam na linha 650 e aí meu amigo a população não perdoa assalto no transporte coletivo vão passar o rodo claro que a gente não aqui orienta a casa caiu mesmo caiu e caiu bonito né a claro que a gente não orienta aqui a população a reagir esse tipo de crime assalto a presença de assaltantes porque pode dar né em tragédia pode terminar em tragédia nesse caso terminou bem porque a polícia conseguiu prender a dupla aí de criminosos que atuavam nas 650 parabéns à polícia e parabéns aos passageiros aí da linha 650 que conseguiram deter os dois criminosos tem mais foto minha diretora tem mais foto eita lerê então joga na tela dos 6 horas aí joga na tela dos 6 horas porque tem flamenguista eita acordado filho olha aí esse aí é um garotão que já tá na vibração aí desse jogo que acontece hoje uma e meia lá do japão é isso aí sério eita lelê aí ó do japão direto para manaus direto por 6 horas tem flamenguista no oriente olha aí rapaz eita esse é secador aí diz isso aí baixinho tinha que ter um secador né 6 horas e 57 minutos a família flamenguista mandando foto aqui pra gente aí todo mundo aí mandando foto com a camisa do flamengo ó pessoal duvida que o pessoal tá duvidando que tem flamenguista com a camisa desde cedo hoje ó é porque eu não posso tirar aqui mas a minha camisa tá guardada aí que eu já tô com a camisa do flamengo hoje também trouxe a tua baixinho trouxe a tua olha só a quantidade de foto tá chegando aí do flamengo parabéns parabéns ó durante a programação da tv em tempo nós vamos acompanhar a torcida hoje aqui em Manaus então fica ligado fica ligado aqui na tv em tempo porque vamos trazer sempre informações para você atualizados tem vídeo tem vídeo minha diretora agora que são 6 horas e 58 minutos em Manaus traz um vídeo aí vamos ver que vídeo é esse se é flagrante coloca aqui na tela dos 6 horas porque aqui assim a informação quente se acompanha aqui na tv em tempo meu amigo saia bem informado sempre com a gente saia sempre informado um cafézinho gostoso e informação atualizada aqui no 6 horas notícias coloca na tela dos 6 horas pode colocar aqui bom dia 6 horas notícias hoje vai ter gol de gabigol gabigol hoje ae baixinho gostou ae baixinho gostou faz ai com a câmera se gostou se não gostou ae tem o que minha diretora ah é pra eu fazer a pôr do gabigol é aqui assim ó 6 horas e 59 minutos ah tem imagem do trânsito joga aqui na tela dos 6 horas e mais do trânsito então da avenida brasil olha aí trânsito como começa a ficar intenso pode encher a tela aí marquinho olha só o trânsito intenso da avenida brasil já tem ônibus até parado aqui ó na bola né aqui ó esse trecho aí minha diretora qual é o trecho é o semáforo é mas pois é qual é o trecho é centro sentido centro bairro centro né sentido centro da cidade então o trânsito já começa a ficar mais movimentado agora que são 6 horas e 59 minutos então muita atenção pra você que está na zona oeste agora saindo em direção ao centro da cidade a avenida brasil começa a ficar com o trânsito mais intenso então muita atenção no trânsito prudência e vem pra mim vem pra mim aqui porque o programa de hoje está chegando ao fim muito obrigado pelo carinho pela audiência amanhã a gente dá de volta uma ótima terça-feira pra você um beijo no coração fiquem com Deus que Deus nos proteja e nos abençoe tchau pessoal tchau 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 tchau